Na tática, né, dentro do Brasil hoje, eu acho que é o Corinthians nesse sistema. E pra partida contra o Serro Portenho lá em Assunção, voltam os seis titulares, né? Seis titulares, é uma boa quantidade. Exatamente, ele tinha deixado o Endo de fora, né, lateral esquerdo, o Felipe, o zagueiro. Deixou também os meios, né, o Rodriguinho, o Giovanni Augusto e o Guilherme. E o André, que ele fez a opção pelo Luciano, o Luciano que tava voltando de uma lesão. Que tinha se machucado justamente na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, né, era de repente... Pra dar... Pra soltar. É, e levou uma entrada dura, inclusive, ontem, né, que ele deve ter ficado até preocupado. O Corinthians joga contra o Serro, lá em Assunção, lá no Paraguai. Exatamente. Nesta quarta-feira. Sete e meia da noite. O Corinthians já viajou, não viaja hoje? Não, o Corinthians viaja amanhã de manhã, sete e meia, um voo de Cumbica, né, vai direto lá pra Assunção. Na parte da tarde, o Tite vai realizar uma atividade no Defensores Del Chaco, né, o estádio de lá, onde vai acontecer a partida na quarta-feira. Como é de prática, no dia anterior, eles fazem aquele reconhecimento ali de gramado e tudo mais. E amanhã é que ele deve definir esse time, mas não deve ser diferente do time que enfrentou o Santa Fé, aqui na Arena do Corinthians. O Santa Fé que criou muita dificuldade também pro Corinthians na questão da marcação-pressão. Vai ser no Defensores Del Chaco, jogou isso? Isso. É? É um clima diferente, então... É um clima... Qual o clima? Não, um clima, né, de mais jogamos, assim, no Defensores Del Chaco, que é o grande estádio lá. É um estádio multiuso lá, né? Não chega a ser uma arena, mas é um estádio dos modos antigos, né? Um estádio meio com modos antigos. O Cássio, né, do goleiro do Corinthians, que jogou ontem, falou, claro, da derrota e também... E como a Cris falou, né, pra não botar muito fogo no que aconteceu ontem, porque o time tava meio... Bem, bem deslocado com mais de meio time. Dá uma olhada no que o Cássio disse. E eu defendi do jeito que dá. Muitas tem bolas que o Cora consegue direcionar a bola. Eu não consegui simplesmente defender a bola naquele momento. Infelizmente, tem um cara que é um centroavante, que é goleador. Ele foi, teve a felicidade da bola sobrar no pé dele e fazer o gol. Acho que todo mundo tem a sua conclusão. Eu não tenho vergonha alguma de falar quando eu erro, quando eu falo. Eu sempre falo, tento ser muito honesto. Cada um interpreta de uma maneira. Eu acho que não falei no gol. Acho que tira a lição que nós podemos ter dado, feito um jogo melhor. Acho que no primeiro tempo a gente foi bem abaixo. Acho que todo mundo. E a gente acabou tomando um gol. O segundo tempo a gente teve um volume melhor de jogo. Mas não conseguiu fazer o gol e criar chances de gol. Então, acho que nós temos que... Nós podemos jogar mais do que nós jogamos nessa última partida. Perdeu. Agora é pensar no próximo jogo. É um jogo difícil acontecer, rolar, complicado. Mas vamos com o intuito de buscar os três pontos, fazer uma grande partida. E assim, passo a passo, jogo a jogo, consolidar a nossa classificação. Acho que é fundamental nós pontuarmos lá no Paraguai. Acho que chegou muitos jogadores. Temos uma sequência muito boa de vitórias, de jogos. Mas esses jogadores novos também não... A gente está tendo muitos jogadores que estão sendo poupados. Até pela maratona de jogos. Então, acho que no decorrer do tempo, com mais tempo, a gente vai... Acredito que deve trabalhar nessa maneira, nessa parte tática. Claro, isso é uma coisa que o Tite vai decidir. Mas a gente está mais adaptado a esse estilo. De repente, futuramente, pode mudar um pouco. Depois que os jogadores entenderem totalmente como funciona o estilo do Tite. De trabalho também. Então, isso eu acho que deve ser a mais a longo prazo. Está aí o Cássio, né? Lembrando mais uma vez, o Corinthians viaja amanhã para a Assunção para enfrentar o Serro. Serro Portem, né? Nessa 7h30, quarta-feira da noite. A Cris aqui tem aqui um... Provável time, né? Vai decidir amanhã, né? Mas rapidinho, Cris, para a gente fechar. Deve ser o mesmo time de jogo contra o Santa Fé. Exatamente. O Cássio no gol, né? Na lateral, Fagner, Felipe, Iago e o Wendel na outra lateral. Pelo meio, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Rodriguinho... Não, não vou dar ajuda. Deu bronco, deu bronco. Guilherme. O Guilherme estava sendo meio contestado, né? Ficou bem na fita depois do gol de cabeça que ele fez contra o Santa Fé. O Guilherme, o Luca lá pela esquerda, lá na frente, provavelmente o André. Legal. Obrigado.